Olá, meus amores! Mais uma aula de matemática. E o nosso assunto de hoje é medir uma massa. Para que serve para medir a massa? Para que vocês percebam que existem objetos, pessoas, animais que pesam mais e outros que pesam menos. Por exemplo, a tia vai colocar aqui o lápis na mão e o caderno em outro. Qual é o que você acha que pesa mais? É o lápis ou o caderno? O caderno, não é isso? O lápis, ele é mais leve. Então, nós vamos estudar o nosso assunto de hoje para que vocês percebam sobre isso. Peguem o livro de vocês de matemática e abram na página 196. Então, no nosso livro nós temos o quilograma. Então, veja quantos quilogramas cada cão pesa. Observem aí. Nós temos o primeiro cão, o ladrador, 40 gramas. Temos o segundo, o boxer, 30 quilogramas. O puder, 3 quilogramas. O São Bernardo, gente, como esse cachorro é grande e pesado. Ele pesa 70 quilos. E nós temos o pudogue que pesa 11 quilogramas. Certo? Aqui abaixo, nós temos que fazer o seguinte. Escreva o nome da raça de cão do mais leve para o mais pesado. Vocês vão olhar aí o mais leve e vão escrever o nome dos animais, o mais leve, até chegar no mais pesado. Certo? Passando a página para a página 197, nós temos aí também essas imagens. Para medir a massa, o peso de um corpo ou de um objeto, podemos usar uma balança. Temos aí o BP, a balança pediatra. A balança pediátrica digital. Temos também a balança digital. E temos também a balança antropométrica. Então, o que é antropométrica? Relativo à antropometria, ciência que trata de medir o corpo humano ou suas partes. Usamos o quilograma. Quilograma? A sigla do quilograma é KG. Certo? Para indicar a medida de massa de pessoas, de animais, de objetos e de substâncias. Vejam aí, saiba mais. No dia a dia, costumamos usar a palavra KILO. No lugar de quilograma. Então, nós temos aí um quilo de açúcar. Temos dois quilos de sabão em pó. Cinco quilos de arroz. Não é isso? Então, isso é que a gente pesa o arroz. A gente pesa na balança ou a gente mede? A gente pesa na balança. Não é isso? Passando para a página 198. Olha aí o que nós temos aí nessa página. A Carla levou Joana e Luiz para se pesar. Observem a massa deles e respondam. Qual das crianças é mais pesada? É a Joana ou o Luiz? Dois. Agora, Luiz e Joana subiram juntos na balança. Escrevam no visor da balança o número que deve estar marcando. Então, aí vocês vão somar os quilos da Joana e os quilos do Luiz e vão colocar aí na frente da balança quanto pesa os dois juntos. Terceira questão. Com a ajuda de um adulto, meça sua altura e sua massa. Atuário. Para completar, a frase é baixa. Essa resposta aí é pessoal. Então, a sua altura é a altura de metro e de centímetro. E o B é a massa de quilogramas. Quantos quilos você pesa? Tá certo? Passando para a página 199, nós temos aí na quarta questão. Imagine a massa real dos animais e dos objetos representados abaixo. A. Marque com X quais você acha que conseguiria carregar. Você vai marcar com X só os objetos que você, ou animais que você conseguiria carregar. B. Converse com os colegas e professor qual desses itens é o mais pesado. Você vai conversar com alguém que está lhe auxiliando na atividade da aula de hoje. Quinta questão. Observe os produtos abaixo. Olha, temos aí a farinha de trigo, o chocolate, o feijão. E aí eles mostram lá no cantinho a quantidade de quilogramas que cada um tem. Então, responda. O produto mais leve é? Aí vocês vão comparar aí. Qual é o que tem menos quilograma? E o mais pesado é? Aí vocês vão ver qual é o mais pesado. Agora vocês vão dar uma pausa e daqui a pouco a gente volta com a correção. Voltando com a nossa correção do livro da página 196. Nós temos aí, teríamos que colocar o nome dos animais do menos pesado, do mais leve até o mais pesado. Então, vejam aí. Nós temos o primeiro, que é o puder, porque ele tem 3 quilos. Depois o budó, porque ele tem 11 quilogramas. Depois o boxer, que ele tem 30 quilogramas. O labrador tem 40 quilogramas. E o São Bernardo, que é o último cachorro, porque ele tem 70 quilogramas. Não é isso, meus amores? E aí, você em casa, quem pesa mais? Quem pesa mais é o seu pai ou sua mãe? Ou você? Claro que não. Pela lógica, você não pesa mais que eles, não é isso? Você sabe o seu peso? Quantos quilos você tem? É como a gente sabe. Quem sabe, tudo bem. Quem não sabe, procura saber, não é isso? Tenha curiosidade de ir na balança, de se pesar. Não é isso? Passando para a página 197, nós só temos leituras. E aqui nós temos, não foi? Passando para a página 198. Vamos lá, correção. Quantos quilos pesa a Joana? 20. Quantos quilos pesa o Luiz? 22. Qual das crianças é mais pesada? Luiz. Na segunda questão. Agora, Luiz e Joana subiram junto. Vamos somar? 20 mais 22 é igual a 42. Este é o número que vocês teriam que ter escrito na frente da balança das duas crianças, certo? Terceira questão. Terceira questão. Com a ajuda de um adulto, nessa sua altura. Essas são respostas pessoais. A tia não pode corrigir. Tá bom? Passando para a página 199. Nós temos aí. Você também. Isso aqui é uma resposta pessoal. Por quê? Você pode carregar um iogurte, um sorvete? Pode. Mas também você não pode carregar um computador ou uma vaca, né? Então, aí é pessoal. A tia não pode corrigir na quarta questão, certo? Na B. Converse com os colegas ou professores. Qual desses itens é o mais pesado? Daqui desses itens aqui. Qual é o mais pesado que você acha? É pessoal. A tia vai dar uma dica. Eu acredito que seja a vaca. De todos esses produtos aqui, eu acho que a vaca é mais pesada. Vamos lá para a quinta questão. O produto mais leve aí qual é? É o chocolate em pó. Porque ele só mede um quilograma, não é isso? E o mais pesado é o quê? É a farinha de trigo. Porque ela pesa cinco quilogramas. Então, ela é a mais pesada. E aqui a gente vai ficando com a nossa aulinha de hoje. Um grande beijo no coração.